A Secretaria da Cultura do Estado, que foi refundada pelo governo em janeiro, promoveu um balanço das atividades em 2019. No evento que aconteceu na Casa de Cultura Mário Quintana, a secretária Beatriz Araújo apresentou os números da pasta. Foram conquistados 26 milhões de reais entre editais, parcerias e emendas parlamentares. Apesar da crise, nós conseguimos ampliar o limite anual de investimentos pela Lei de Incentivo e pelo Fundo de Apoio à Cultura. Em termos de editais, foi o maior montante de edital em todos os tempos. Outro destaque deste ano foram as ações de interiorização da secretaria, que dividiu o Estado em nove regiões. Foram instalados 92 pontos de cultura em 61 municípios. Em 2019, o Rio Grande do Sul também ganhou um Dia Estadual do Patrimônio Cultural, que proporcionou apresentações, oficinas e visitas guiadas nos museus gaúchos. Porto Alegre ganhou um espaço compartilhado com foco em economia criativa. O Hub Criativa Biro, na Casa de Cultura Mário Quintana, foi sede de 42 cursos que capacitaram mais de 3 mil pessoas. O governador Eduardo Leite, quando me convidou para ser secretária, ele já falava na economia criativa como uma parte importante da economia do Estado, que nós deveríamos investir na economia criativa, foi o que nós fizemos. E agora, com essa pesquisa, feita pela Secretaria de Planejamento, foi a confirmação do que se pensava. A economia criativa, ela está acima, em termos de empregos, ela está acima da indústria calçadista, ela tem quase o mesmo número de empregados da construção civil no Estado do Rio Grande do Sul e também está acima da indústria automobilística. Na apresentação, também foi lançado o edital FAQ Audiovisual Entre Fronteiras, uma parceria entre o Rio Grande do Sul e o Estado Argentino de Misiones. Serão R$ 50 mil para cada projeto e as equipes precisam ter integrantes de ambos os países. As inscrições vão até o dia 31 de março. Foram escolhidos quatro eixos temáticos que contemplam questões históricas, questões culturais e socioambientais. Então, o eixo temático das missões jesuíticas, pensando que ambos os países tiveram esse passado comum, o eixo temático das culturas guaranis, pensando que ambos os países têm como matrizes indígenas as populações guaranis, o eixo temático dos rios, pensando que ambos os países estão ligados, ou separados, ou interligados, interconectados por diversas bacias hidrográficas, e as questões de culturas de fronteira.